E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Polves e hoje estamos no canal aqui do Bruxo, tá ligado? Que soltou aqui a música chamada Adoro Essa Vida, produção Cris Beats da ZN, tá ligado? Cris Beats ZN. Vamos lá, reagir a essa parada, se inscreva no canal, deixe seu like porque tudo isso faz demais a gente continuar crescendo na plataforma como um todo. Agradeço demais pra quem tá chegando no canal agora e tá conhecendo, se inscrevendo, vendo vários vídeos. Vocês são maravilhosos, de verdade. E pra quem já tá aqui há um tempo, beijo pra vocês. Ainda são ainda mais incríveis, tá ligado? Então vamos lá, vamos aqui pro modo de react. Você já se inscreveu? Muito obrigado. E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, o link do pai na descrição que isso ajuda demais a gente se for através desse link. Então vamos lá em 3, 2, 1. Eu não sei se inscreve no canal do Bruxo, agora eu sou. É o Bruxo. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. O Felipe já ganhou como. Hoje o baile tá cheio, ela passa a sarri roça. Vai no bico do AK, vem no bico do meiota. Hoje o baile tá cheio, ela passa a sarri roça. Nossa, mas a pegada é tipo o Daddy, né? Vai no bico do AK, vem no bico do meiota. Menor de favela ou de, cheio de droga na sacola. Na toçada ele vir, tem dinheiro e uma pistola. Desse Red Bull com gin, compro uma cela. Lava fora, gasto lucro todo sim, porque no outro dia volta. Sui da cabeça aos pés, andando sempre na moda. Mais indecente que eu, recebi várias propostas. Gosto dessa posição, dela sentando de costa. Ela gosta do meu som, faz um Tik Tok e posta. Invejoso passa mal, mas todas elas adoram. Puxa o fundamenta aí, que tu não vai ver derrotar. Churrasco e sobe balão, a nossa tropa marola. Adoro essa vida e essa vida me adora. Hoje o baile tá cheio, ela passa a sarri roça. Vai no bico do AK, vem no bico do meiota. Hoje o baile tá cheio, ela passa a sarri roça. Vai no bico do AK, vem no bico do meiota. 30 no pente da Glock, na direção igual Waze. Na favela é fuck 12, nós é cria, não é fake. Se tu pula no meu bloco, vai tomar de remetente. Vejo vários atrasados, pensando que tá na frente. 30 no pente da Glock, na direção igual Waze. Na favela é fuck 12, nós é cria, não é fake. Se tu pula no meu bloco, vai tomar de remetente. Vejo vários atrasados, pensando que tá na frente. Hoje o baile tá cheio, ela passa a sarri roça. Vai no bico do AK, vem no bico do meiota. Hoje o baile tá cheio, ela passa a sarri roça. Vai no bico do AK, vem no bico do meiota. Muito maneiro, Jorge Gabriel aí na direção, tá ligado? Aí, clipada, hein, mano? Clipão, clipão, clipão. Vamos aqui pra inscrição. Ouça, adora essa vida em todas as plataformas digitais. Se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum lançamento. Ficha técnica, tá ligado? Artista, compositor, bruxo, 021-bit. Captação, Cris, Beats, ZN, Mix Master, Medirin, tá ligado? É Medirin. Medirin. Acho que é assim que se pronuncia. Meu Deus do céu. Mix Lab, tá ligado? Medirin. Ok, tá ligado? Tem o audiovisual aí do coletivo, muito foda, produção executiva, Daniel FRTN e Lohan Ruiz. Parabéns pra todo mundo aí que fez a parada, tanto o videoclipe quanto a música, porque ficou sensacional. Eu falei que ficou numa parada do meio de aérea, assim, por conta da levada mais pausada, desse beat mais quase gangster, tá ligado? Gostei, mano, gostei da pegada, de verdade. Fora ali os maninhos dançando, que ficou sensacional também, tá ligado? E essa pegada do bruxo mais tipo... Mais baixinho a voz. Gostei disso, tá ligado? E quando ele sobe a voz, dá pra ver o quão ele sabe ali cantar e tal. E tem esse poder no vocal também. Tô interessado, eu te curti a vibe. Mas o que você achou da música? O que você achou da minha reação? Vamos trocar as ideias de qual a próxima música deu trazer aqui no canal. Vocês são maravilhosos por estar com o por esse canal. E esse vídeo, principalmente, até aqui. Se inscreva, deixa o like. E se for comprar, clica no site da Amazon. O link do pai na descrição. Um beijo na bunda, galera. Até a próxima. Compartilha. Valeu. E tchau, tchau.